Olá, ao ingressar em um dos nossos cursos de graduação à distância, oferecido para todo o país, o aluno contará com uma metodologia educacional flexível, pensada para atender as demandas da vida moderna. Nossa instituição é credenciada pelo Ministério da Educação e tem por objetivo principal a formação profissional e humana dos nossos acadêmicos. Vamos ver como isso funciona. Com base no projeto pedagógico do curso, o coordenador seleciona o professor para elaborar o conteúdo de cada disciplina. O professor escolhido elabora o conteúdo que, após aprovado pelo coordenador, é encaminhado para uma equipe multidisciplinar. Essa equipe cria o desenho instrucional do material, ou seja, adapta o conteúdo de forma que o aluno obtenha um melhor aprendizado. Esse material é encaminhado para uma equipe de produção e design, que desenvolve o conceito gráfico desse material didático e discute a versão final com o professor conteudista. Nessa etapa, as videoaulas são produzidas e as apostilas diagramadas. Depois, todo o material é enviado para a revisão ortográfica e gramatical. A coordenação pedagógica faz a avaliação final e encaminha para a equipe de tecnologia que realiza a programação da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem e para o apoio logístico que reproduz e envia o material impresso até você. Através dos vários materiais de apoio, como apostilas, biblioteca virtual, livros, vídeos e internet, o aluno acompanha o conteúdo das disciplinas do seu curso a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Durante o estudo dos conteúdos são propostas atividades que, além de contribuir para o aprofundamento do mesmo, também compõem a nota semestral. As atividades devem ser entregues dentro do prazo determinado via ambiente virtual. É muito importante que você interaja com esse ambiente virtual e tire todas as suas dúvidas através dos serviços de tutoria, que é responsável por assuntos relacionados à vida acadêmica, e apoio pedagógico, que é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem e acompanhamento do aluno. Ao final do prazo determinado para o estudo desse conteúdo, você deve se dirigir ao polo indicado no ato da matrícula para realizar as provas. E atenção! Essas provas são presenciais. A UCDB Virtual acredita que as novas tecnologias e a interação virtual podem trazer à educação o estímulo ao aprendizado interativo, cooperativo e a autoaprendizagem. Além de tudo isso, a Universidade Católica Dom Bosco faz parte de uma rede salesiana de educação presente em mais de 120 países. Faça um dos cursos de graduação na UCDB Virtual. Sua qualificação depende de você. A UCDB Virtual.